Olá, eu sou Fernando Ibanez e nós vamos iniciar o estudo das fraturas e sua classificação. A adequada nomenclatura das fraturas e o estudo das fraturas é importante para o planejamento e adequada a correção de cada fratura. Fratura é o nome que se dá à perda da continuidade da superfície ossa. Normalmente elas decorrem da aplicação de força sobre o osso, que tem uma intensidade maior do que a suportada pelo osso, e é aplicada em velocidade maior do que o osso é capaz de se deformar. Para que a gente entenda como as fraturas funcionam, é importante que nós compreendamos os dois tipos de deformação que o osso pode submeter. A deformação elástica é uma forma de deformação em que o osso volta à sua forma original quando a força aplicada é interrompida. Deformação plástica é um tipo de deformação em que a forma original se modifica e após a interrupção da força, não é mais possível que o corpo retorne à sua forma original. Quando um corpo sofre deformação plástica, ele perde as suas propriedades mecânicas. Imediatamente depois da fase de deformação plástica, ocorre a fratura, em que a resistência máxima do corpo ou do osso é vencida e ocorre a perda da continuidade da superfície. No vídeo a seguir vocês vão ver os dois tipos de deformação, plástica e elástica. Reparem que na deformação elástica, após a interrupção da força, o corpo volta à sua forma original e na deformação plástica, após a interrupção da força, o corpo permanece deformado. Durante a fase de deformação elástica, a força é aplicada, o corpo se deforma e volta à posição original. A curva de deformação e a curva de aplicação de força é linear, ou seja, na fase elástica de deformação, quanto mais força se aplica, maior a deformação. Quanto mais inclinada for a curva de deformação elástica, mais mole é o corpo. Quanto mais vertical for a curva de deformação elástica, mais duro é o material. Observem agora, que no próximo vídeo, o corpo sofre uma deformação plástica. A força é aplicada, o corpo se deforma e não volta à posição original. Foi vencido o ponto máximo de deformação elástica e as propriedades mecânicas do corpo começam a se alterar. Reparem também que nessa fase do gráfico, a curva de deformação não é mais linear em relação à força aplicada, ou seja, com um acréscimo pequeno de força, a deformação aumenta bastante. Isso significa que as propriedades mecânicas do material foram perdidas. Existem diversas forças que podem produzir deformação óssea. As forças podem ser de tração, compressão, arqueamento, cisalhamento, torção, ou combinações de vários tipos de força incidindo sobre os ossos. É importante, na análise de uma fratura, que se imagine qual foi o tipo de força que incidiu no osso para produzir a fratura que se observa na radiografia, e mais, dependendo do tipo de osso e da localização da fratura, quais vão ser as principais forças que incidirão sobre aquela linha de fratura para que a correção possa ser o mais adequado possível. Uma fratura sempre é gerada por aplicação de uma força sobre o osso, ou um trauma que atinge esse osso, ou o corpo. A intensidade da força que produziu a fratura é de extrema importância no prognóstico da consolidação. Fraturas produzidas com traumas de alta energia ou grande velocidade implicam em danos grandes também aos tecidos adjacentes. Fraturas produzidas com traumas de baixa energia indicam que houve preservação dos tecidos adjacentes. No momento da fratura, a irrigação óssea se perde, tanto a periosteal quanto a medular, e o processo de consolidação é direta e fortemente dependente da quantidade de tecidos moles íntegros adjacentes ao foco da fratura, que vão servir como doadores de vasos no processo de fratura. Na animação a seguir, são ilustrados dois tipos de fratura. Um de alta energia, quando o indivíduo da animação despenca sobre o parapeito, e um de baixa energia, quando o indivíduo da animação enrosca a perna e faz um movimento de alavanca para que ocorra a fratura do fêmur. Observem os dois tipos de energia quando o indivíduo cai com todo o seu peso sobre a tíbia e quando ele prende a perna no parapeito e num movimento de alavanca, fratura o fêmur. A fratura da tíbia teve um trauma de alta energia, ou seja, os tecidos adjacentes à tíbia foram também danificados. A fratura do fêmur foi feita com um trauma de baixa energia, ou seja, a musculatura ao redor do fêmur apresenta-se íntegra ou mais saudável em relação à musculatura ao redor da tíbia. O processo de consolidação óssea se inicia imediatamente no momento da fratura. No momento em que ocorre a fratura, ocorre a ruptura de pequenos vasos, tanto do periósteo, quanto do endósteo, quanto do canal medular. A hemorragia gerada a partir da ruptura desses vasos contém mediadores inflamatórios que vão dar início ao processo de consolidação óssea. Nessa animação, observem a hemorragia imediatamente após a fratura. Esse hematoma contém mediadores inflamatórios com quimiotáticos para a produção e deposição de células que produzem colágeno, que vão se organizar na matriz do coágulo. Essas células se diferenciam em condrócitos e os dois bordos da fratura são unidos por um calo chamado de fibrocartilaginoso. À medida em que esse calo vai se formando, novos vasos vão surgindo a partir dos tecidos moles adjacentes. E junto com esses vasos, células totipotentes vão se diferenciar em osteoblastos. Os osteoblastos presentes no calo fibrocartilaginoso iniciam a produção de um osso desorganizado. A medida em que a rigidez desse osso desorganizado vai aumentando, e ele se chama agora calo ósseo, os dois fragmentos permanecem instáveis e o osso pode sofrer o processo de remodelamento, ou seja, o calo ósseo vai ser reabsorvido e depositado dependendo da direção e sentido em que as forças são aplicadas sobre o osso até que ele assuma novamente a sua condição original. Aqui vocês podem observar as diferentes fases do processo de consolidação óssea. Nos primeiros dias ou semanas após o trauma, ocorre um processo inflamatório e esse processo inflamatório, junto com o hematoma, tem fundamental importância na quimiotaxia de fibrovastos, deposição de colágeno e condrócitos com deposição de cartilagem. Forma-se então o calo fibro cartilaginoso. Com a maior estabilidade dos dois fragmentos, os condrócitos podem agora se diferenciar em osteócitos, e os osteócitos presentes no calo começam a sintetizar o osso, esse osso é desorganizado e não tem o aspecto original lamelar do osso cortical. Entretanto, a ossificação desse calo, chamado agora de calo ósseo, mantém estáveis os dois fragmentos e unidos os dois fragmentos, de modo que é possível o processo de remodelamento ósseo para que o osso assuma a forma original antes da fratura. Quando se descreve uma fratura, é importante classificá-la adequadamente. As duas classificações mais importantes de fratura são em relação à integridade dos tecidos adjacentes, ou seja, se há contato do foco da fratura com o meio externo, e ao tipo de fratura, relacionado à linha da fratura. As principais linhas de fratura podem ser descritas como fraturas transversas, aquela em que a linha da fratura está a menos de 30 graus em relação ao eixo longitudinal do osso, fissuras, quando a linha de fratura coincide com o eixo longitudinal do osso, oblíqua, quando a linha de fratura está a mais de 30 graus em relação ao eixo longitudinal do osso, múltipla, quando há mais de dois fragmentos, porém é possível a reconstrução da coluna óssea, espiral, constitui-se de uma fratura oblíqua, porém compreende toda a circunferência do osso, fratura em galho verde, é uma fratura incompleta e frequente em animais jovens, e a fratura cominutiva, aquela que possui mais do que dois fragmentos, porém a reconstrução da coluna óssea é impossível. Um outro método de classificação envolve um código alfanumérico para identificar as fraturas. Os ossos são numerados de 1 a 4, sendo o 1 representando o úmero, o 2 representando o radiúna, 3 representando o fêmur e 4 representando a tíbia. As fraturas proximais são representadas pelo número 1, as diafisárias pelo número 2 e as distais pelo número 3, e o traço da fratura é representado pela letra A quando for uma linha simples de fratura, pela letra B quando for uma fratura com mais de dois fragmentos, porém reconstruíveis, e pela letra C no caso de fraturas cominutivas ou complexas. Dessa forma, uma fratura de terço médio transversa do úmero seria classificada como 1, 2, A. Uma fratura oblíqua do rádio terço médio seria classificada como 2, 2, A. Uma fratura múltipla da tíbia poderia ser classificada como 4, 2, B. E uma fratura cominutiva do terço proximal do fêmur, por exemplo, seria classificada como 3, 1, C. As fraturas abertas também são classificadas em 3 tipos. As fraturas abertas do tipo 1 são aquelas com pequenas lacerações em geral menores do que 1 cm e feridas limpas. As fraturas abertas do tipo 1 podem ser tratadas como fraturas fechadas. As fraturas abertas do tipo 2 são aquelas com maior laceração, ou seja, feridas com maior de 1 cm, dando moderado aos tecidos moles, porém não há avulsão de pele e nem flaps. As fraturas abertas do tipo 3, A, são fraturas com grandes lacerações ou avulsões de pele, geralmente relacionadas a traumas de alta energia, porém existe tecido mole viável para o recumprimento da ferida. As fraturas abertas do tipo 3, B, são aquelas em que há grande dano ou perda tecidual, existe exposição óssea e dano periosteal. E as fraturas abertas do tipo 3, C, são aquelas com grande dano vascular, geralmente danos que comprometem o suprimento arterial. Um outro tipo de classificação de fratura envolve aquelas relacionadas às linhas de crescimento. Essas fraturas acontecem exclusivamente em animais jovens, ou seja, aqueles que ainda têm as linhas fisárias abertas. As fraturas fisárias são classificadas como tipo 1 quando há o completo destacamento da linha epifisária da diáfise. São classificadas como tipo 2 quando, além do destacamento da epífise da linha fisária, existe parte da diáfise que sai junto com a epífise. Do tipo 3, quando a epífise se destaca parcialmente da linha fisária. Do tipo 4, quando ocorre uma fratura da epífise e da diáfise. Do tipo 5 e do tipo 6, quando há compressão da linha fisária. As fraturas fisárias do tipo 5 envolvem compressão de toda a linha fisária. E as fraturas fisárias do tipo 6 envolvem compressão de parte da linha fisária. É importante ressaltar que todas as fraturas fisárias devem resultar em desviangular do membro. Assim, a descrição de uma fratura deve envolver dados como, se ela é intra ou extra-articular, o tipo de fratura, ou seja, o tipo de linha de fratura e o número de fragmentos, a presença, o número e tamanho de fragmentos pequenos, se há deslocamento dos dois fragmentos principais da fratura e a condição dos tecidos moles. Vários fatores podem interferir na consolidação óssea e os principais deles são a fonte para a neovascularização, a quantidade e a qualidade dos tecidos adjacentes, a coaptação dos fragmentos ósseos, que envolve o conceito de strain, a estabilidade do foco da fratura, o tipo de fixação escolhida e o grau de cooperação do paciente e do cliente. O conceito de gap e strain são fundamentais para a escolha do método de fixação de uma fratura. Gap é o intervalo entre dois fragmentos ósseos e strain é a quantidade de deformação que as células no interior do gap vão sofrer. A medida em que o processo de consolidação avança, as células envolvidas em cada fase da consolidação suportam maior ou menor strain. A figura da esquerda ilustra a capacidade máxima de deformação que cada célula ou cada fase do processo de consolidação suporta. Durante a fase de calo hemorrágico ou de tecido de granulação, o strain pode ser alto. Essas células suportam grande variação de tamanho. A medida em que o calo vai ficando fibro cartilaginoso e ósseo, o strain tem que ser reduzido, porque as células cartilaginosas e as células ósseas não suportam grande grau de deformação. Um outro conceito bastante importante é a relação entre o gap e o strain. Quanto maior for a distância entre dois fragmentos ósseos, mais células compreenderão esse espaço. Quanto menor for o espaço entre dois fragmentos ósseos, menos células compreenderão esse espaço. A mobilidade ou a variação do tamanho do gap vai ser absorvida pelas células que estão dentro do gap. Quanto maior for o número de células dentro do gap, menor será a deformação de cada uma. Quanto menor for o número de células dentro do gap, maior cada uma delas vai se deformar durante a variação desse gap. Assim, quanto mais próximos estiverem dois fragmentos ósseos, menor é a mobilidade permitida no foco de fratura. E quanto mais distantes estiverem dois fragmentos ósseos, maior é a mobilidade permitida no foco de fratura. É possível prever os resultados da abordagem a uma fratura? Sim, as fraturas podem ser pontuadas e a esse processo se dá o nome de score da fratura. As fraturas vão ser classificadas e pontuadas em relação aos seus fatores mecânicos, fatores biológicos e fatores clínicos. Os fatores mecânicos são aqueles relacionados à estabilidade do foco da fratura após a estabilização. Se vai ser feito uma estabilização absoluta, relativa e o tamanho do gap. A escolha por uma fixação muito rígida ou mais maleável está diretamente relacionada ao tamanho do gap, ou seja, se os dois fragmentos vão ser reduzidos ou simplesmente alinhados. Se o gap entre dois fragmentos for grande, é possível a abordagem e a escolha de uma fixação de estabilidade relativa. Se os dois fragmentos forem ficar perfeitamente justapostos, é imperativa a escolha de uma fixação de rigidez absoluta. Vários desafios são impostos à estabilidade da fratura, especialmente o peso, os desvios anatômicos, sejam eles de raça ou decorrentes de alguma doença, e os braços de força que serão aplicados na fratura. A avaliação mecânica das fraturas vai nos dar uma pontuação que varia de 1 a 10, sendo as notas baixas de alto risco, ou seja, fraturas instáveis, e as notas altas, fraturas estáveis. Fraturas que permitem a divisão de cargas entre o osso e o implante, ou seja, aquelas em que é possível reconstruir a coluna óssea e aplicar um implante, e as forças podem ser absorvidas tanto pelo osso quanto pelo implante, são de score mais elevado, e aquelas fraturas em que toda a carga será transferida ao implante, são fraturas de score mais baixo. Fatores biológicos são aqueles relacionados à capacidade de regeneração do osso. Eles envolvem a quantidade de aporte sanguíneo, a quantidade de envelope muscular e a integridade desse envelope muscular, e o status do paciente, se é um paciente jovem ou velho, se ele tem enfermidades concorrentes ou não, e o tipo de osso fraturado, se é osso esponjoso ou se é osso cortical. Da mesma forma que a avaliação mecânica, a avaliação biológica de fraturas vai nos dar um score que varia de 1 a 10, sendo os scores baixos relacionados a pacientes idosos, com saúde precária, pouco envoltório de tecidos moles, osso cortical, lesão de alta energia e uma abordagem extensa prevista na reconstrução da fratura. Scores elevados envolvem pacientes com alto potencial regenerativo, filhotes, com excelente saúde, grande envoltório de tecidos moles, osso esponjoso, lesão de baixa energia e uma abordagem pouco invasiva na correção da fratura. E os fatores clínicos são aqueles relacionados à capacidade de cooperação do paciente e do cliente. Assim como os outros dois fatores, a avaliação clínica das fraturas vai também nos permitir dar um score que varia de 1 a 10, sendo os scores baixos relacionados à participação precária do cliente, pouca cooperação do paciente e os scores altos relacionados à grande participação do cliente e muita cooperação do paciente. Dessa forma, faça uma média entre os três scores obtidos. Scores baixos são considerados com notas de 1 a 3. Isso significa que existe um baixo poder de consolidação. Geralmente, scores baixos estão relacionados a grandes danos tecidoais, fraturas instáveis, pacientes pouco cooperativos e pouco poder de neovascularização. Os scores altos são aqueles com notas de 8 a 10 e eles envolvem altíssimo poder de consolidação. Existe pouco dano tessidual, a fratura deve ficar bastante estável depois da reconstrução e há grande capacidade de neovascularização, além de paciente e clientes cooperativos. Os scores baixos têm um alto índice de complicações e os scores altos têm grandes taxas de consolidação. O problema se dá nos scores médios. Quando se obtém notas entre 4 e 7, significa que um ou dois fatores tiveram notas excelentes e um ou dois fatores tiveram notas ruins. O clínico terá que apostar no score mais alto em detrimento do score mais baixo e isso pode acarretar em falhas. É importante no processo de avaliação de uma fratura, a observação de todos esses fatores, para que a escolha do método e implante seja o mais adequado possível ao tipo de fratura, ao osso fraturado, ao paciente e ao cliente. Nesta aula nós abordamos fraturas, os tipos de deformação elástica e plástica, as forças que podem produzir fraturas, classificação das fraturas, conceitos de gap e strain e o score das fraturas. Eu sou Fernando Ibanez, até a próxima!